Música Bapuê, vem pra cá Música 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 Tire aqui a sua carta do baralho Vamos ver se as cartas facilitam a sua vida Música 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 Vamos para a primeira rodada de perguntas Que o computador está processando Valendo mil reais aí vem a primeira Música 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 A segunda rodada de perguntas. 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 A segunda rodada de perguntas.